Realizada pela Polícia Militar, que tenta localizar suspeitos de uma tentativa de explosão de caixa eletrônico. O caso foi registrado na cidade de Cachoeira do Pajeú, Fantoni. É, Nicometes, fazia algum tempo que a gente não falava a respeito disso. Olha o carro dos suspeitos aí, Nicometes. Esse é o carro que a polícia de todo o Nordeste Mineiro está à procura desse veículo. Então, se você sabe onde é que está esse veículo, ajude a polícia. A Polícia Militar começou os levantamentos a respeito da tentativa de explosão do caixa eletrônico de uma agência bancária na cidade de Cachoeira do Pajeú. E segundo informações, Nicometes, ela só não aconteceu por razões que ainda estão sendo avaliadas pela polícia. Mas o fato é que os suspeitos tentaram explodir o caixa eletrônico, só que o sistema de segurança funcionou e eles, por algum motivo, decidiram abortar, desistir da ação criminosa em função do sistema de segurança ter funcionado. Não se sabe por quê. E aí, com o material que eles deixaram dentro da agência, foi necessário trazer os especialistas em explosivos da Polícia Militar, o conhecido BOP, ou a Unidade de Operações Especiais, para verificar o que foi deixado, como é que estava o ambiente da agência bancária na cidade de Cachoeira do Pajeú. Não houve explosão, mas deixaram o material, isso foi verificado. E agora, Nicometes, a Polícia do Nordeste Mineiro, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, todas as instituições estão em operação 24 horas, até que se consiga levantar onde é que estão os suspeitos, de onde que eles vieram, tem participação de equipes da Polícia, até de Montes Claros, para poder cercar, verificar se eles fugiram para o sul da Bahia, se voltaram para Minas Gerais, se foram para Espírito Santo, para onde for, tem polícia posicionada em toda a operação na região do Vale do Jequião, é para tentar localizar esses suspeitos, Nicometes. Obrigado, Fantônio Peço, pela informação repercutindo aí Cachoeira do Pajeú, esse povo que sempre acompanha aqui o Balão Geral, um beijo no coração deles aí, né? É, vida longa, Cachoeira do Pajeú. Fantônio Peço, que estava com a gente aqui ontem, né? Ele, Vitor Cui, abraçamos, tiramos foto, não postou nem uma foto comigo, Lamonier, é impressionante, né? Obrigado, Fantônio.